E aí, todo mundo já viu, não precisa então brigar não É do capoeira Brasil, esse daí, mestre paulão Tá chegando a hora de virar camaleão Tá chegando a hora de virar camaleão Esse senhor que tá jogando, olha só a animação O planto canta da semente, hoje tem de pronto Tá chegando a hora de virar camaleão